De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Ela está abrindo o programinha De sexta-feira Joyce Bernardo Não pode faltar Eu até quero fazer rúgul Mas não dá Quando ela não está aqui A gente sente falta É verdade Então vamos ensaiar? Vamos Um, dois, três e E o rapaz do áudio ficou desesperado Ficou desesperado, ficou desesperado Tenha calma, muita paciência Muita calma nessa hora que começou o programinha Fexta-feira Essa conversa de mulher que é muito agradável E é muito bom ter a sua companhia Eu sou Márcia Costa No programa de hoje É muito legal saber que você está perto Você curte com a gente aqui A página do Espaço Feminino O programa E a nossa chamadinha Que é cada vez melhor Que é assim Peculiar É assim, um outro programa É algo a parte, realmente Então é muito legal Que você esteja perto E curta com a gente O Espaço Feminino E hoje nós vamos conversar sobre um assunto Que é muito, muito relevante Já falamos sobre isso Mas esse assunto Essa pauta Ela precisa ser tratada Eu acho que, inclusive Isso precisava, sim, acontecer sempre na igreja Nas reuniões dos grupos menores da igreja Precisavam ser tratados assuntos como esse Para estreitar a confiança Para estreitar a confiança, a fidelidade, a lealdade E realmente banir, sabe, aquela coisa daquela falsidade Daquele isso, daquele papinho que é inconveniente São os pequenos comentários Falar de fato de nós É preocupação mais tanto de não fazer comentários Mas é boato É boato Mas vai, fala Boato como é Mas é irmãozinho da fofoca É irmão da fofoca É ficar junto assim Fica do meu irmão Onde está a boata com a fofoca? Está com a fofoca E por que tem que falar sempre nesse assunto? Porque você não percebe que você, às vezes, já começou um boato Sim Com um pequeno comentário Aí vai o outro, aumenta um pouquinho E o que diz o Tiago? É como se incendeia, né? Incendeia quase com uma floresta Pega fogo, aquilo, aquilo cresce Pode tomar uma proporção muito perigosa Será que a boca, a língua de quem produz o boato é diferente? Ou uma boca diferente? Olha, eu não sei Uma boca que se morde? Uma boca que se morde? Ou uma boca com dentão? Um dentão que... E muitas vezes você não se preocupa muito com o dano que isso vai causar É Quantas pessoas são destruídas, né? Muitos boatos Morte, praticamente espiritualmente É, mate mesmo Morte mesmo Nesse sentido é muito perigoso É muito difícil É, e a gente hoje vai pensar sobre esse assunto Boatos E é legal que haja essa reflexão bem interessante Com a gente, então, hoje, Joyce Bernardo A Meide Pires Com esse colar Que parece até uma extensão Ai, coisa linda Meu Deus do céu Pastora Márcia Pereira Lindo, maravilhosa Esse seu sapato Totalmente Isso aqui, olha Igreja de manguinhos Lindo Meu sapato Dourado Adorei, jovem Pastoria Pastorinha Gisela É, com puro respeito É, com puro respeito Com amor Com muita dignidade E pensando nisso Uma coisa assim, muito complicada Uma coisa assim, muito complicada Difícil Porque a gente ouve Muita gente Fala muita coisa Sabe E a gente quer ter um relacionamento com Deus A partir do que os outros falam O que eu gostaria de te convidar É que você tem um relacionamento com Deus Não a partir do que os outros falam A partir do que a palavra dele te fala Viva um relacionamento com ele A partir do que ele diz A respeito desse relacionamento Então, vá à palavra E no texto de Oséias A gente vê Que o convite aí É de prosseguir Em conhecer ao Senhor Através da palavra dele Sabe Muitas vezes a gente Dá aquela desistida De manter esse relacionamento com Deus estreito Porque fica de olho nas pessoas Fica de olho Olhando Ao invés de prosseguir em conhecer ao Senhor Quer conhecer ao Senhor A partir das pessoas Não, tem que conhecer o Senhor E através do Senhor É que a gente deve conhecer as pessoas Porque Quando a gente quer fazer esse caminho errado A partir dos outros Aí a gente vê a pessoa Tirando sobre Deus Suas próprias conclusões E passando pra você Olha, cuidado com Deus Um dia desse eu estava assistindo Um programa na GNT Que tinha uma senhora Que dirigiu uma igreja E o take Era ela pregando E a igreja tinha assim No take A igreja tinha assim Uns dois, três gatos pingados Dentro da igreja sentados E as pessoas que estavam sentadas O cinegrafista mostrou As pessoas estavam apavoradas Porque ela tinha um dedão assim Riste Olha, cuidado Olha, só a cara dela já me dava medo Eu fiquei com medinho dela Aí Se você for olhar O que ela transmite sobre Deus A partir de tudo que ela Acha Deduz Porque se ela fosse a palavra Ela não estaria com tanto ódio Ela está falando de quem? De Deus? Com aquele ódio todo Com aquela boca aberta Gritando no ouvido da pessoa O que é aquilo? Aí você olha Para uma figura dessa Ilustre Aí você tira as suas conclusões De Deus A partir daquilo que aquela pessoa Está falando Que é equivocado Que é errado Que não está na palavra Então Prossiga em conhecer o Senhor Através do Senhor Por Ele Vá à fonte Que é a palavra E Nesse caminho de conhecer o Senhor O texto de José 6,3 Fala que Você vai encontrar soluções Quando o texto diz Que como a alva Será a sua saída Isso fala de soluções Fala de direção da vida Fala de De um Deus Que quando você conhece Você sabe que Ele Ele é Fiel Ele é o próprio amor Ele é a direção Que você precisa Então O convite está dado E eu quero que Esse convite Seja abraçado por você Sabe Existe Um Deus Que te ama Um Deus de amor Um Deus que é protetor Um Deus que é cuidadoso Eu estava Indo para o Para o camarim Aí uma das queridas Que faz parte da equipe De produção Está lá na suíter Ela disse que ela foi Fazer uma cirurgia E quando ela Estava ali na hora da cirurgia Ela disse que lembrou de mim Porque na hora da cirurgia O médico dizia assim para ela Faz uma contagem regressiva Porque ela foi Fez anestesia Aí ela lembrou Do que a gente falava aqui E ela lembrou Que eu disse assim Que no momento em que eu vivi Esse mesmo procedimento Eu recitei o salmo 23 O Senhor é o meu pastor E nada Não foi Não foi A numeração Que o médico me pediu Não Foi o salmo 23 Que eu decidi Dormir No salmo 23 E Quando a gente aponta Que é que você conheça Esse Deus Não é porque eu estou falando dele É porque você vai até ele Direto na fonte Que é a palavra Prossiga em conhecer esse Deus Que é o Deus do salmo 23 Onde ali você vai viver Através daquele salmo Um relacionamento estreito Só teu com ele Coisa tua com ele Um Deus que te ama Um Deus que te protege Um Deus que vai contigo Assim como foi com ela Assim como é com ela Assim como é com você Como é comigo Como é com cada uma de nós Procure Prossiga em conhecer esse Deus Que te ama muito Que cuida de você Que não abre mão de você Procura conhecer O Senhor E a partir dele A vida As pessoas Até você mesmo Não faz o caminho contrário não Não procura conhecer as pessoas Procura conhecer o Senhor Procura conhecer o Senhor Pra conhecer as pessoas Vamos orar? Pai No nome de Jesus A partir dessa palavra Que nós estamos vendo De Oséias capítulo 6 Versículo 3 Nós vamos Acatar o teu convite Nós vamos Prosseguir em te conhecer Senhor Porque o Senhor Tem a saída O Senhor Tem o que nós precisamos O Senhor O Senhor tem O que nós precisamos Pra hoje Sabermos o que fazer Pra hoje Vivemos o que temos que viver Então Que O nosso maior foco Que o nosso maior propósito Seja conhecer o Senhor Acima de qualquer coisa 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 Que o nosso maior propósito Hoje Antes de resolver os problemas Antes de Ter o que queremos Dos desejos concedidos Seja conhecer O Senhor Conhecer o Senhor Antes de conhecer qualquer coisa Pai Conhecer o Senhor Esse vai ser o nosso propósito Pra agora E pra vida inteira Senhor Porque nós te amamos E não há amor Sem o Senhor Não há perdão Sem o Senhor Não há vida Sem o Senhor Que o coração Da minha amiga Se apegue A esse convite E que Seja o convite Abraçado Em te conhecer Te amamos Querido Te amamos Deus Te amamos Jesus Nosso Salvador Senhor Amém A gente vai pro intervalo Mas volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim